Próximo dia Não adoro a chapa! E não adoro a chapa! Não adoro a chapa! E não adoro isso! Ah, não adoro! Não adoro! Fiquei! E aí, o que você quer dizer, o que você quer dizer? . . . Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.